Música Olá, bom dia! São 10 horas e 52 minutos a partir de agora com as imagens do seu Carlinhos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Nessa câmera aqui, de fronte De fronte De fronte De fronte da gente Exatamente, eu, Marcia Lasmar, toda a nossa equipe já estamos lhe convidando para participar de mais uma edição do programa Agora, o programa da comunidade Muito bom dia pra você e um bom dia especial pra você, Marcinha, que está com cabelo novo Oh, comaral! Gostasse? Espetáculo! Não gostasse? Mas muito bom O irmão disse que não deu nem diferença É porque ele não tem sensibilidade Depois que ele entrou pra um tal de um grupo, Pérolas de Itaituba Isso, Relíquias Relíquias de Itaituba Que fala de uma versão do American Pie paraense ali da região oeste ali, no rio Tapajós O negócio é sério, olha O negócio é sério Não tem visagem desse grupo não, viu? É? Tem não, porque o cara pegar a mãe do outro é sacanagem Meu Deus do céu, é nesse... É nesse, American Pie Não tive acesso ao conteúdo Mas tive acesso às imagens da minha amiga Marcia Lasmar fazendo lá o tchack, tchack, tchack No cabelo Tu teve acesso na... Tive, que me mandaram lá um zap zap com uma fotografia Foi mesmo? Dizendo... Dizendo que seu cabelo estava cheio de filhotes Eu não sei o que é isso Estava cheio de... Não, a pôr da... Por favor, traduza A Mônica, né, que foi quem me atendeu lá no Estúdio S Um beijo pra todo mundo lá no Estúdio S Que fica ali da... Deixa pra lá Pois é Não, eu paguei lá Como é o nome? Estúdio S Fatura aí, Cadinho Fatura aí Quero mandar um beijo pra Sandra que sempre atende com só dar chazinho, café Um bom atendimento espetacular Pra Josi, também pra Aline Mas enfim Ah, a Mônica vira pra mim e fala assim Tu passou por um momento de muito estresse? Eu falei, não, Mônica Ninguém vive isso hoje em dia Estresse? Tá cheio de filhotes Que negócio é esse, né? O que que é isso? Que palavra é essa, né? Qual o significado, onde vive, do que se alimenta, né? O estresse se alimenta de mim Do meu cabelo Ficou legal, mocinha Ficou? Dá uma girada aí pro meu amigo, meu amigo Carlinhos mostrar aqui no detalhe Você que tá em casa Ficou legal Já dá uma girada Aquela pose de garota propaganda, já Mulher fatal agora Olhar de Kate Marrone Agora mira Look doido Agora mesmo Aproveita A gente tá mirando, tá tentando pra enxergar melhor, né? Amaral Aproveita, manda um beijo especial pra Geise Que assiste a gente todos os dias E que lhe atende lá no varejão E que diz que você sempre esquece E toda vez que eu chego lá pra comprar o pão Toda vez Às vezes é aquela caixa bonitinha que usa um óculosinho estiloso, sabe? Gente fina demais E toda vez ela diz A Maral acabou de passar aqui Ela diz isso pra mim A Maral acabou de passar aqui Olha o rastro dele de suor aqui Geralmente eu passo Eu tô sentindo esse cheiro Eu tô sentindo o cheiro Eu tô sentindo o cheiro Peraí rapidinho, peraí Fatura aí, Ricardinho Fatura aí Fatura o dele agora Fatura o dele agora Aqui, aqui Beijo pra gente Pra todo mundo lá do varejão da Fontaneira Que atende nós dois Assim com a maior distinção É verdade Com todo amor e toda tranquilidade Diretor desistiu de ir pra lá É muito longe Mas isso de essa é bem aqui pertinho Vamos aos destaques do Agora Impresso? Vamos aos destaques do Agora Impresso Quarta-feira, 25 de fevereiro Edição de número 1029 Você acompanha aqui todas as notícias do dia Pra você ficar muito bem informado Chegar no trabalho Chegar no cursinho Já com todas as informações do dia Porque são 25 centavos E só o que interessa A gente traz aqui Essa notícia aqui Que trouxe pra gente aqui Bastante susto Digamos assim Porque a gente vai falar De um adolescente Que tá falando hoje no Agora Impresso De um adolescente Que matou uma pessoa Junto com mais dois Ou seja, foi um trio E que bebeu o sangue da vítima Olha só A degradação do ser humano Né, Amaral? A pessoa chega a esse ponto De matar e beber o sangue da vítima É destaque do Agora Impresso De hoje Que está em mais de 800 pontos de venda Espalhados por toda a cidade E traz uma notícia boa Bem no rodapé Bem no rodapé Né, Amaral? Hoje a gente vai até de destaque Da página 13 Não da 16 Porque esse aí é um destaque interessante É um destaque Precisa ser mencionado São essas 1.500 vagas Disponibilizadas pelo Distrito Industrial De Manaus Tem gente que diz Poxa, mas falta emprego Tá faltando trabalho Não é não Tem trabalho Falta qualificação Por isso Depois que você assistir ao programa Agora, meu amigo Levante daí E corra atrás de uma dessas 1.500 vagas de emprego Que estão aí no Distrito Industrial Bacana, Marcia Laysmar? E é importante a gente mencionar também Que não só arrumar um emprego Mas fazer força Para manter-se um emprego, né? Porque é impressionante Como a pessoa sempre diz E sempre coloca mensagem lá no Facebook Marcia, me arranjo emprego Eu faço qualquer coisa Varro até o chão Mas na hora que a gente vai conversar Com a pessoa Não, mas peraí Varrê chão também não dá Então às vezes a pessoa Tá querendo emprego A gente diz qual é o emprego Aí é um emprego assim Mais corriqueiro Aquele emprego que é fundamental Para a gente poder manter A organização aqui Do nosso ambiente de trabalho E a pessoa já não quer fazer Então às vezes A gente tem que ter essa consciência De que o trabalho Tá ali esperando pela gente A gente só tem que ter boa vontade E querer realmente Manter o emprego E isso também é importante Eu sempre fico muito feliz Marcia Laysmar Quando encontro os garins aí Da Prefeitura de Manaus Barrendo as ruas A gente faz Encontra muito Mas muito mesmo Porque a gente tá na externa Aí direto E geralmente A gente encontra eles De muito bom humor Dificilmente você vai ver Alguém triste Cabe isso Faz o trabalho Sempre com muito bom humor São pessoas Que tem orgulho Do que fazem E é um trabalho nobre É porque ao longo Da nossa história Criou-se muito estereótipo Em relação às profissões Ah, porque o fulano é médico O cicrano é advogado O beltrano é jornalista Meu amigo Não existe isso O que existe É o amor à sua profissão Eu estou aqui Porque gosto do que faço Sou apaixonado pelo meu trabalho E a gente entender que é uma missão Exato Cada um tem uma função Muito bem estabelecida E quando se cumpre essa função Com alegria Pode ter certeza As coisas dão certo Seja como gari Seja como jornalista Médico, engenheiro Astronauta As coisas dão certo É só enfrentar com bom humor Com alegria E entendendo que você Tá fazendo a diferença Na vida de alguém E vocês aí que estão na rua Deixando a rua organizada Com aquele brinco Parece brilhando Mas que é um brinco Faz toda a diferença Pra gente Agora, o que não pode É a capa de passar Aquele grupo de garis ali Fazendo a limpeza Aí vem E joga aquela Rapaz, olha A gente fica doida Puxa vida Nessa hora tu acelera o teu carro Não acelera não Eu não acelero não Porque se eu acelerar eu bato Não, não faz isso De propósito Não faz isso não Eu fico doida Eu meto minha mão na buzina Nem pode, viu Minha gente buzinar Mas eu coloco Se você tem vergonha sujo Sai daí, porquinho Mas aí já passou Sabe que eu sou bem crequeira, né Rapaz, e fala alto assim, é? Não, só tirando o carro É? Olha Olha a co-sanguinidade Cuidado com a co-sanguinidade O material genético Acompanha a gente Geração após geração Olha Ivan Ele tá pegando tudo Ele ficou só calado Tô cuidando dessa conversa Eu tô falando aqui 10 horas e 59 minutos Você que tá em casa Obrigado pela audiência Além do agora impresso Marcelo Asmar Tem informação no portal Em Tempo Que já tá aqui nessa tela Em www.emtempo.com.br Você que tá aí do outro lado Encontra informações Da capital do interior E do Brasil E do mundo Coloca no geral aí Diretor Pra todo mundo acompanhar Dá aquela Aquela navegada aí No rumo de baixo Que é pra eu mostrar A sessão de vídeos Sabe aquela reportagem Que por acaso Você perdeu Aqui no programa Agora você encontra Aí embaixo É só clicar e ver Vou inclusive Dar uma dica Sabe o segredo do COF Que por acaso Você tava trabalhando E não viu as combinações Ou as dicas do diretor Acesse na internet Que agora tá facinho Facinho Olha isso Facinho Facinho E um detalhe Marcelo Asmar Dá pra acessar O portal Em Tempo Tanto do smartphone Do tablet Quanto do seu computador Pessoal Então agora Não vem com essa história Eu quero lembrar as dicas Não quer mais lembrar A dica aqui Vai lá um dia antes Aqui do programa E acompanha as dicas Do diretor Porque é uma dificuldade Pra ele dar essas dicas Que vocês nem sabem Então acompanha lá na internet Que já começa o programa preparado Vamos fazer aquela chamada 11 horas em ponto Você de Parintins Tefé Manacapuru Manaciri Você de Rio Preto Da Eva Itacoatiara Você aqui pertinho da gente Em Irandubi No Careiro da Várzea Todas as zonas de Manaus A partir de agora A Márcia Lasmar Vai chamar também As zonas ou o programa? As zonas Zona norte Zona sul Zona leste Zona centro-oeste Zona centro-sul Estamos aqui Estamos começando o programa Da comunidade Fiquem espertos Fiquem ligados aí E liguem pra gente Porque o agora Já está no ar Música 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 Música